Geografia, com o nosso horário, e aí sim, na segunda aula, daí nós faremos uma... Gincana! Isso! Bem legal. Como todos os anos eu costumo fazer, né? Não sei se vocês já acompanharam nos anos anteriores, vocês ainda eram o quarto ano, os do quarto ano já fizeram comigo. Eu também não fiz. Então. E eu. Quem quer falar comigo? Tem? Ô, Prô. Oi? Tem problema você levar a tarefa de português segunda-feira? Problema? Não. Eu tô tendo problemas. Ontem fui lançando médias e tem muita gente me devendo atividade avaliativa. Isso tem. Aí tá com a nota bem feinha. Oi? É que não tem como fazer, porque o computador da minha mãe quebrou. Ah, tudo bem. Pode ser na próxima semana. Fique tranquila, tá? Agora, dos demais, tem muita gente aí com coisa atrasada, já tô enviando mensagem. Claro que tem alguns que só falta nota da pochila, né? Que tem alguns que estão com a profilígia e que hoje, sexta-feira, que ela costuma trazer pra mim. Então, daí, alguns eu ainda não visitei a pochila. Então, vão se organizando, tá? E fiquem atentos às mensagens no esponte, que é por lá que eu tenho me comunicado. Beleza? Começando a aula de hoje, nós vamos voltar um pouquinho na página 9, onde nós paramos ali. Vocês viram a imagem de Curitiba 360? Vocês se lembram disso? Voltamos um pouquinho na 9, tá? Foi onde nós paramos na aula anterior. Aí, nós comentamos que a metrópole que nós temos mais próxima a nós, de fato, é Curitiba, a nossa capital. Nós citamos e vimos a imagem dela, né? No ângulo de 360, uma cidade muito bonita mesmo. Uma cidade considerada turística, porque, de fato, atrai os turistas, né? Também é uma cidade político-administrativa, vou silenciá-los, tá? Uma cidade considerada político-administrativa, porque é capital, é sede do governo estadual, né? Do nosso governo estadual. Portuária, ela não é. O que teríamos como cidade portuária aqui é Paranaguá e também Antonina, que é onde nós temos os dois portos no nosso estado, certo? Falamos bastante sobre a capital de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que também, coincidentemente, tem o nome de São Paulo. Vimos que ela, de fato, atende não somente as cidades vizinhas, como também, vocês viram o eixo dela lá, atendendo, inclusive, outras cidades de outros estados, né? Paramos na página 9 e vamos para o exercício 3. Ainda sobre Curitiba, veja lá. Leia a informação a seguir, diz o seguinte. Curitiba é uma metrópole na região sul do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 municípios localizados nas unidades federativas do Paraná, que são quantos municípios mesmo, nós? 399. Isso mesmo. Então, além dos 399, os outros municípios, para totalizar 660, também são municípios de Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam os bens e também os serviços oferecidos pela cidade de Curitiba. Olha que interessante. E ali você tem a vista aérea, uma foto de 2018. Agora sim, virando na página 10, nós temos... Oi? Bem que eles podiam fazer, tipo, de 2010 e tirando uma foto assim, tipo, em um em um ano, para ver como é que a cidade está melhorando. É, provavelmente, não vou dizer na própria prefeitura, mas provavelmente tem agências que fazem isso. Ainda mais quando eles vão construindo condomínios, vão fazendo determinadas localizações, e aí eles fazem essa sequência ali, sim. Veja, página 10. Observe no mapa a seguir a localização de Curitiba e de alguns municípios influenciados por ela. Depois, traz-se uma rede para representar a hierarquia urbana entre as cidades. Então, mostrem como está o mapa de vocês, de Curitiba, da página 10. Não só Curitiba, né? Pegou a região do Paraná ali e um pouquinho dos outros estados vizinhos. Me mostrem, por favor, para eu ver como está o mapa de vocês. Tá sim, bro. Não tem a marcação, né? Não está com as flechas, ou está? Não, não. Não, né? Não está. Tá, então eu vou procurar abrir por aqui pelo Positivo On. Da página 10? Da página 10? É, 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 vou abrir pelo Positivo On para vocês verem ela em tamanho maior, porque a de vocês ali não está. Eu estou olhando ao lado aqui, mas não é. Ali vai ser só a lupa da conurbação, não vai ter esse aqui. Vou abrir ele em tamanho maior, para vocês irem ligando, então. De Curitiba, por exemplo, ligue uma seta até Tastabel. Ali você também tem a cidade de Criciúma, já no estado de Santa Catarina também. Mas eu vou abrir. Ah, ligando quanto no outro? Ligando flechas, saindo de Curitiba. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui no Positivo, tá? Para vocês poderem ver em tamanho maior. Eu não tinha... Olha lá. Então eu comecei de Cascavel. É, não, são todas de Curitiba, no sentido do outro município, tá? Agora vai dar certo. A outra seta de Curitiba para Joivir, Curitiba a Florianópolis. Não interligando. Vou abrindo o meu aqui maior. A todos esses municípios que vocês estão vendo, né? Que está nomeado, vocês também coloquem, então, de Curitiba, uma seta até eles. Bom, Prô. Oi. Ah, o meu parece ser uma bandeira. Uma bandeira? Sim, no ponto, ligando o ponto. Só um pouquinho. Deixa eu achar o meu aqui. 360. 360. Metrópolis. O meu não ficou separado. Você não tem na pochila? Na minha tem. Na minha tem. Mas é que fica pequenininho para eu mostrar para vocês, né? Melhor eu abrir aqui pela minha pochila do professor, mas no positivo. Espero que o meu mouse não quer trabalhar. Vou abrir pelos livros. Vai ser melhor. Vamos ver se é a 10 mesmo de vocês e a minha. Agora sim. Deixa eu voltar em vocês e compartilhar a tela. Vou ligar aqui de volta. Aqui. E vamos lá. Aqui. Estão vendo? Estão? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, mais ou menos. Hã? É a metade. Sim. Não, já vou ampliar. É porque o mouse não quer funcionar. Eu tenho que ir pelo outro. E agora? Estão vendo? Sim. Então, façam o mesmo. Localize Curitiba, que já está em destaque. E aí, liga a seta até Joinville, que já é Santa Catarina. Outra seta de Curitiba a Florianópolis. Outra de Curitiba a Criciúma. Esses três aqui, tudo em Santa Catarina. Daqui de Curitiba para Cascavel, de Curitiba até Ponta Grossa, de Curitiba até Maringá, já ao norte do nosso estado, Curitiba a Londrina também. Então... Agora, enquanto eu estou fazendo aula, meu pai está trabalhando. Eu estou ficando ajudando com ele até agora, antes de eu vir para a aula. Então... Então, liguem aqui. Página 10, Felipe. Estamos na página 10. Estavam na 8. Não, estão na 10. Na 8 fizemos na aula passada. Uma semana atrás. Então, liguem as setas ali. Pode ser com lápis de escrever mesmo, tá? Então, essas são as cidades que fazem parte da rede urbana de Curitiba. Então, como foi dito ali, olha, 660 municípios dependem da nossa metrópole Curitiba. Interessante isso, né? Pronto? Posso mudar para cá? Pode. Ih, mal. Pode. Mal contato que ele está. Espera lá. Já volto aqui. Não é assim, Lívia. Pronto. E agora voltamos. Beleza. Aqui. Agora veremos sobre o crescimento urbano e também conurbação. Nossa, que nome esquisito é esse? Puxa uma setinha ali para você anotar o que quer dizer conurbação. Vamos lápis de escrever na mão. Tem uma palavra diferente aí. Conurbação. Anota lá. Grande área urbana. formada por cidades. Grande área urbana. formada por cidades. Que foram surgindo. E se desenvolvendo. professora, eu não estou conseguindo escrever. Não está conseguindo escrever? Hã? Sim. Por quê? Estou escrevendo. Não estou conseguindo escrever a frase inteira. E por quê? Por quê? Eu volto. Eu repito se você precisar. Grande área urbana. Formada por cidades. Que foram surgindo. E se desenvolvendo. Matheus, eu quero que você anote. Tem uma palavra diferente. Que você nunca ouviu falar. Furgindo, pro? Furgindo, formando um conjunto. Repito. Grande área urbana. formada por cidades. Que foram surgindo. Que foram surgindo por o que mais? Só um minutinho. Formada por cidades. Que foram surgindo. e se desenvolvendo. Depois, o que que é? Foram o que mais? Foram surgindo. Que foram surgindo. E se desenvolvendo. formando um conjunto. Pronto? Todos conseguiram acompanhar? Sim. Tem alguém atrasado? Não? Beleza? Deu certo, Raul? Eu, professora. Eu estou atrasada, professora. Minha conexão fica caindo. Certo. E agora? Onde você está? Na página 10. Sim. Mas você anotou? Não. Então, olhe, por favor, ao lado do Raul. E anote. É possível? Sequência. Crescimento urbano e conurbação. Como vimos, então, conurbação. Uma grande área. Que foi surgindo. Desenvolvendo essas cidades. E formou-se um conjunto. Tem uma menina. Ó, gente. Esse sinal aqui não é o meu, não, tá? Esse barulhinho que está surgindo. Eu não estou mexendo em nada. Não estou usando o mouse. Nada disso. Então, se for um de vocês, eu peço que pare. Qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? A menina se questiona. Oi, professora. Professora. Oi, Raul. Repete o significado de conurbação de novo, que eu fiquei meio atrasada. Onde você parou, Raul? Eu parei. E você desenvolvendo. Formando um conjunto. Então, a menina se questiona. Qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? E é claro que nós agora vamos destacar o parágrafo da página 10, que cita. Você estudou que a urbanização se refere à concentração de pessoas na área urbana do município. Isso é urbanização, quando envolve zona urbana. Mas o município não é constituído, não é formado somente de zona urbana. Então, esse processo geralmente está relacionado ao crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais espaço no município. expandindo-se para a periferia. E como vimos na aula anterior, a periferia é a área afastada da cidade. São os bairros que são afastados do bairro centro. E o centro também é um bairro. Então, quem mora na periferia, quer dizer, mora nos bairros mais afastados do centro. Então, neste caso, o estudo desse crescimento é chamado de crescimento urbano ou da mancha urbana. Deixa destacado este parágrafo. E vamos acompanhando agora, na página 11, observando os mapas a seguir. Crescimento da mancha urbana de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, observe como era em 1940. Ao lado, em 1960, houve crescimento? Sim, bastante. Bastante. A próxima, 1980. Muito mais. E já no ano de 2000? Muito. Muito mais. Então, de acordo com a legenda, esta área vermelha significa área urbanizada. Então, se a área urbanizada quer dizer o quê? O que é que foi crescendo? De acordo com a explicação que vimos ainda pouco. Área urbana. Área urbana. Isso. Ou seja, deixando de ter a área rural. A área rural. Sempre crescendo. Sempre em crescimento. E olha que a última ali foi citada no ano de 2000. Imaginem vocês agora, 20 anos depois. Nossa, deve estar muito cheio. Deve ter crescido muito mais, né? O Pro, aqui em cima, ó, no de 2000, em cima dele, deve estar cheio de vermelho. Vai estar vermelho. Já na divisa, é verdade. Então, com base na observação dos mapas, verifique as questões. Que município brasileiro foi retratado nos mapas? Município. São Paulo. São Paulo. Em que unidade federativa ele se localiza? Qual é o estado? São Paulo. São Paulo também. Muito bem. Qual é a sigla de São Paulo? SP. Muito bem. Pode responder aí mesmo, não tendo linha, tá? Oi. Oi. B. Que informação os mapas apresentam sobre esse município? Qual é a informação que os mapas nos trazem? O que é que nós observamos? Ainda mais de acordo com o título, porque todo mapa, né, vem identificado com o seu título. O crescimento da mancha urbana de São Paulo. Isso mesmo. Crescimento da mancha urbana, o crescimento, a evolução da área urbana de São Paulo, da cidade de São Paulo. Porque ali o que você observa é somente a área da cidade, do município de São Paulo, tá? Não pensem vocês ali que é o estado, não é? Então também anote lá o crescimento da mancha urbana de São Paulo. Pronto, eu ponho assim, crescimento na área urbana. De São Paulo. Hã? De São Paulo. Certo? Sim. Página seguinte, não tem a numeração, mas é a 12. Podem grifar também este parágrafo que é importante. Devido ao crescimento da mancha urbana, é comum ocorrer principalmente nos arredores das metrópoles um fenômeno chamado conurbação. E aí você tem em destaque, palavra de origem latina, conúbio, ou seja, casamento. Que é a união entre as áreas urbanas de dois ou mais municípios próximos. Grifaram? Sim. Para entender como ocorre o processo de conurbação, analise as ilustrações a seguir. Área urbana, município A. Ao lado, área não urbanizada. Depois, área urbana, município B. B. Ao lado, já área urbana do município A. Olha a junção. Área urbana do município B. A área urbana do município A, já juntando com a área urbana do município B. Criando daí como C, indicando a área conurbada. Vocês se recordam quando eu comentei na aula passada sobre a cidade de Maringá? Muito próxima já às outras cidades. Sarandi, Cambé, Londrina, Rolândia. Então, chega a ser necessário você olhar a placa para ter certeza se você ainda está em Londrina ou se você já está em Rolândia. A proximidade delas, Cambé... Oi? Nada não. Pode falar. Essa cidade que você falou, tipo, ali que você estava falando, porque não entendi, Cambé? Cambé, Cambé. Ela é muito grande ou muito pequena? Então, ela é muito próxima, é grudada em Londrina. Então, onde iniciou a área de uma e da outra, você só identifica justamente pelas placas que possuem. Com divisa de um município com outro. Então, foi crescendo tanto, tanto, que já se aproximou uma da outra. E, claro, daí uma dependente de outra já. Quantos que residem em uma cidade, moram em uma cidade, vão trabalhar na outra? É pertinho. Sim, muito próxima. O Maringá, oi. Qual é o município mais perto de Moarão? Depende, para que lado nós vamos. Você quer falar de distrito? De um lado, Lovat, do outro, Maria Helena, do outro, Serra dos Dourados, do outro, Xambé. Assim, o município é o município mesmo, tipo Moarão, Moarão. Mas quer dizer cidade maior. Cidade maior? Então, depende. Se daqui você for no sentido de Maringá, você passa muitos outros municípios antes. Você passará daqui, passará em Lovat, depois Cruzeiro do Oeste, depois de Sutuneiras do Oeste, se você não for pela Boiadeira, for pela outra. Depois Tapejara, tem vários municípios para chegar até Maringá. Agora, se você quiser dizer um município maior, aí seria. Muitos daqui, como nós comentamos, vão até Maringá para poder ir para o aeroporto, ao invés de... Eu ia lá, antes da quarentena, eu ia lá para estudar piano. Ia até Maringá? É? Sim. Eu acho muito interessante. Lembra que eu comento isso desde o quarto ano, para vocês irem lendo placas quando vocês viajam, irem descobrindo onde é a divisa de um município com o outro, de um estado com o outro. É interessante isso. É dessa maneira que a gente vai aprendendo. Eu lembro que eu tinha ainda numa cidade, eu estava andando num parque, aí a mãe falou, olha, essa linha aqui é a divisa dessa cidade e da outra cidade, a partir que a gente passar dessa linha é outra cidade. Sim, assim como nós também temos já aqui, na cidade de Guaíra, a divisa, de um lado é o município do Paraná, do outro já é o Mato Grosso do Sul. Quem tem costume de viajar para o Paraguai e por ali, você passará a ponte, já é Mato Grosso do Sul, para depois você chegar até o Paraguai. Oi? Eu viajei para algum lugar que eu me lembro, que no aeroporto era uma divisa, tipo assim, tinha uma marca amarela entre uma cidade e a outra. Então eu ficava pulando pelas cidades, uma e outra, e uma e outra cidade. Entendo, e ali no Mato Grosso do Sul você já tem divisa de país, né, do Brasil com o Paraguai. Então vamos, agora leia a imagem de satélite a seguir e observe as áreas urbanas e também essa área conurbada, como nós vimos, né, a junção, então, de várias áreas, de vários municípios. Então leia a imagem de satélite e observe as áreas urbanas e essa área conurbada é entre quatro municípios da Unidade Federativa do Ceará. Então o Ceará, que fica na região Nordeste, observa onde está... Ô Prô! Oi? De Fortaleza, é... Do Cerco de Ceará, a Fortaleza é a cidade mais grande, né? Aí ela é a capital, você quer dizer? A maior? Sim. Sim. Aí você quer dizer de população, né? Não. Porque de área talvez... Não sei te dizer sobre a área, se é a maior. Mais de população não. Provavelmente seja, né? Costuma ser. Deixa eu pegar aqui novamente e abrir maior pra vocês aqui. Vamos ver. Ai, como é que é isso? Eu não sei se é o meu mouse que tá fazendo esse barulho o tempo todo. Talvez até seja. Ó, vamos lá. Pelo meu agora, essa aqui vai ser doze. Estão vendo? Sim. Sim? Era porque o mouse não quer ajudar, não. Tem que ser pelo do teclado aqui, ele também não tá querendo. Descendo aqui, ó. Pra vocês observarem o tamanho maior. Então, observe, Fortaleza, aqui já é a cidade de Calcaia, aqui Maracanau, a maioria dos nomes indígenas, né? Depois, Pacatuba, ou Pacatubá, que eu não conheço a cidade. Depois, temos Taitinga, Eusébio e Aquirá. Aqui já, todas beirando o litoral aqui, já beirando o mar. Então, aqui é a conurbação de Fortaleza com Calcaia, Maracanau e Eusébio. São todos esses aqui. Este, este e este aqui. A Fortaleza é a única que eu conheço. É, já ouviu falar, né? Então, na página 13, nós temos, com base na leitura dessa imagem de satélite, da página 12, que é essa que vocês observam, resolva as atividades. A arte pede, com lápis de cor rosa, pinte a mancha urbana dos municípios retratados na imagem. Então, é pra você vir e pintar. Ela tá com essa cor assim, e agora é pra você pintar essa imagem. Rapidinho aí, cor rosa. Essa mancha urbana. Lembra que somente desses, né? Só de Calcaia, Maracanau e Eusébio. O que eu pintar na onde? Pintar Calcaia, aqui, Maracanau, aqui, Eusébio, aqui. Ah! Tá aqui na legendinha, ó. Tá na legenda. Fortaleza, Calcaia. Olha a mancha pra onde já passou. Passou de um município pro outro. É, na verdade, onde tá essa cor mais clarinha, né? De vocês. Demorou um pouco. Não, daqui da divisa, ó. Eu tô pintando trasejado, pro... Você tá pegando inteiro, Fortaleza? Não, tô pintando trasejado em volta da cidade. Ah, tá. Não era assim pra fazer? É, pra você pintar com a cor rosa essa mancha. De Fortaleza pra esses outros três municípios. É, Cacauí? Calcaia, Maracanau, que tá aqui, e o Eusébio. É pra pintar de rosa ou trouxe? Sim, rosa. A apostila pediu rosa. Primeira vez acho que a gente usa rosa, sim. Verdade. Costumam pedir laranja, amarelo. Quiseram dar uma diferenciada. É. Professora, professora, a gente já foi pra Fortaleza. E a gente tá tentando encontrar o bitcarte aqui. Nessa imagem de satélite vai ser difícil. Vai ser quase impossível. Mas, pelo menos, a gente achou o castelão, que o Raul foi. Eu fui. Pronto? Não, Bruno. Tô pintando aqui. Pronto, já vou parar essa daqui. Vamos voltar aqui. Nossa imagem. Filipe, já pintou? Você tem que pintar Eusébio. Parece nome de jogador de futebol. É um nome próprio mesmo, né? É de um jogador português que já se aposentou. Já a letra B pede. Pinte o nome do município que teve o maior crescimento urbano e está interligado aos demais estabelecendo uma rede. Será calcaia? Será Eusébio, Fortaleza ou Maracanau? Agora é pra pintar o nomezinho na própria letra B. Qual é o que, de fato, se desenvolveu, mas teve o maior crescimento? Cacaui. Ah, não. Fortaleza. Fortaleza. Marca um X ou pinta? É pra pintar. Pode escolher a cor. Pode escolher, pode usar uma vez com a mesma cor. Não tem problema. Eu não gosto de rola. O assunto eu sei. Pronto, pronto. Pronto? Letra C. Observe na imagem que o limite territorial dos municípios foi marcado com linhas de cor vermelha. É assim que está o de vocês? O meu tá branco. Com a caneta colorida, indique a área conurbada entre Fortaleza e Calcaia, Fortaleza e Eusébio e Fortaleza e Maracanau. Então, agora é onde está o pontilhado. Onde você agora passou pintando, que era a cor rosa, agora pede pra você usar uma caneta colorida. Ou seja, mais forte que o rosa pra poder demarcar. Então, tanto aqui em Calcaia, como também em Eusébio e também em Maracanau. Como assim, Prô? Aqui, meu bem. Onde está o pontilhado? Mas o pontilhado eu pintei de vermelho, isso aí que você estava pedindo. Era a rosa, né? Sim. Era a rosa. Então, agora faça. Quem é que está com esse nome aí de bicho? Hã? Quem que está com o nome de bicho ali chutando outro pra sair? Ai, ai, ai. Ô, Prô. Pode pintar de rosa? Pinte de rosa, mas vai ficar destacado? Você já não tinha usado rosa? Então... Porque é pra destacar aqui justamente os três municípios, junto com Fortaleza. Então, eu vou pintar de vermelho. Melhor. Então, é aqui. Cobrir o pontilhadinho, tá? A divisa dos três. Certo? Certo? Só cobrir o pontilhado, gente. Só as divisas, ó. De Fortaleza com Calcaia, Fortaleza com Eusébio e Fortaleza com Maracanã. Cidade... Que nome estranho. Indígena. Podemos continuar? Como é? Então, vamos. Exercício dois. Leia atentamente o texto a seguir. A capital amazonense ocupa a sétima posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Qual é a capital amazonense? Manaus. Hã? Manaus, não é? Manaus, é. É, sim. Contudo, nos últimos anos, o crescimento desordenado fez com que os moradores sentissem na pele problemas na infraestrutura, como a dificuldade na mobilidade urbana, o déficit habitacional, e aí você tem em destaque a explicação do que é déficit habitacional, ou seja, a falta de moradia, não ter aonde morar, a falta de saneamento básico e até mesmo a arborização precária. Como lembra o urbanista Claudemir Andrade, o plano diretor de Manaus de 2013, atualizado em 2018, prega que esse crescimento deve ser contido para que os espaços urbanos já existentes sejam melhor aproveitados. Estamos crescendo cada vez mais longe, além da barreira da BR-174. O grande vetor de crescimento é a região norte, onde nos últimos 40 anos houve ocupação significativa, disse. Para o professor da Universidade Federal do Amazonas, o fã, Marcos Castro, a metrópole é um espaço de oportunidades, mas também de ilusões, para onde muitas pessoas vão em busca de inserção social e de renda, ou seja, querem ser alguém nesta sociedade e querem ter melhoria da renda, ter um bom trabalho, bem remunerado. Quando não se tem isso, o resultado são as ocupações irregulares, que continuarão enquanto não se equilibrarem as disparidades sociais na metrópole, explicou. Então, retirado do site, a crítica. De acordo com o texto, com base no texto, o que é possível concluir? Primeiro, da página 14, diz. Manaus é a capital do Amazonas e é uma metrópole. Sim. Sim. Sinala, então, o X. A medida que a cidade cresce, torna-se necessária a ampliação da infraestrutura. O que quer dizer infraestrutura? Está lá o destaque. Saúde, educação, saneamento básico, vias de circulação. Sim. Sim. Assinala também. O texto apresenta um problema urbano decorrente do processo de conurbação. Ou seja, essas cidades interligadas, essa união entre esses municípios, apresentou esse problema urbano? Foi decorrente disso? Foi em função disso? De acordo com o texto? Sim. Não, não citou isso. Citou sobre o crescimento, sim, mas não se valendo de conurbação. Não foi isso. O processo problemático não era esse. Os problemas urbanos da capital amazonense são decorrentes do processo de crescimento urbano ou crescimento da mancha urbana. Sim. Sim. As ocupações irregulares citadas no texto se referem às moradias construídas em bairros próximos do centro urbano de Manaus. Não. E por que não? Qual é o transtorno na alternativa? Qual é o probleminha? Calma aí. É... Não porque é irregular, só que ficou longe. Longe de onde? Do centro. Muito bem, é isso mesmo, Felipe. Para ser a ocupação irregular, ainda mais citada no texto... Professora, onde é que nós estamos? Nós estamos na página 14. Não é com referências moradias construídas nesses bairros próximos do centro. Pelo contrário, são aqueles na periferia, como nós vimos. Aqueles que são construídos nos outros bairros, que ainda não tem infraestrutura, não tem saneamento, não tem energia elétrica. Muito bem. Finalizando, nós temos o que estudei. Aí vocês podem ir direto ali para a página 15. E aqui eu continuo na 4 repassando e vocês completando. Complete as questões a seguir sobre os conceitos estudados neste capítulo. Depois, registre as respostas na malha quadriculada para construir uma cruzadinha. De vocês, por acaso, está demarcada? Não está, né? Não está, né? Imaginei que não tiver. Mas está tudo em branca. Tem um montinho de quadradinho que está tudo em branca. Imaginei que não tivesse. Vou procurar abrir a minha, mas então vamos responder na 14, tá? Na frente da alternativa mesmo. Depois a gente procura, porque já está no final da aula já. Letra A. O que é urbana? É formada por um conjunto de cidades distribuídas pelo território. Essas cidades estão interligadas e mantêm entre si fluxos de pessoas, de serviços, de mercadorias e também de informações. Lembra? Do comecinho, da unidade, do capítulo, como foi chamada. Hierarquia urbana. Hã? E hierarquia urbana. Não, não era hierarquia. Não era. Que nome recebi? Eu ainda brinquei com vocês. Falei que a gente gosta do outro. Não. Mobilidade. Voltem lá. Rede. Rede. Isso. Rede. Oh, que bonita. Eu quero. Quero sim. Rede. Muito bem. Anota aqui na A mesmo para depois montarmos uma cruzadinha. B. A urbana é a forma como as cidades estão organizadas na rede urbana, de acordo com o grau de importância e também de influência social. Agora sim, ó. Hierarquia urbana. Que exercem sobre outras cidades. Hierarquia urbana. Beleza. Já tem urbana, anota e hierarquia. Como que se escreve hierarquia? I de H. I de H. Isso, é com H. H I E R R A R Q I A. Isso, hierarquia. H I E R A R Q I A. Hierarquia. Sou letrando. Letra C. A maior cidade na hierarquia urbana é chamada de? Metrópole. Muito bem. Isso aí tem que estar na ponta da língua mesmo. Então sai. Daqui a pouquinho eu vou. Ai que legal, obrigada. Próximo aqui. D. O termo urbano está relacionado à expansão da área territorial urbana do município. Que termo é esse? O Q urbano que está relacionado à expansão da área do território. Crescimento? Isso, Felipe. Muito bem. Crescimento. A Fernanda. Qual é o quê? A C. A C. A C. A C. A letra C. Metrópole. C. Metrópole, Marina. Obrigada. Eu estava em dúvida se era metrópole ou metrópole. Finalizando. Letra E. Esse processo geralmente está associado ao crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais o espaço do município expandindo-se para a periferia. Como é chamada? Como é chamada? Lá estava em destaque na cor vermelha sobre a cidade de São Paulo. Que nome recebeu? Pensa um pouquinho. Calma aí, professor. Vocês fizeram ali sobre Fortaleza. Oi. Eu lembro que o Felipe falou da D, só que eu esqueci qual que é a D. Deu crescimento. Crescimento. Obrigada. Nada. Como foi chamada? Geralmente está associada ao crescimento. Ocupa um espaço maior no município. Vai se expandindo para a periferia. Mancha urbana. E, por último, é a união entre as áreas urbanas de dois ou de mais municípios próximos. Que nome recebeu, então, essa união? Cunião. Cunubarção. Isso mesmo. Conur. 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 Conurbação. Com cedilha. E depois, então, vocês montam a cruzadinha. Mas como você vai montar? A com B com C. Dessa maneira, ó. A malha está ali pronta. Você pode fazer tanto na horizontal como na diacodal. O meu não tem feito isso, não. Não está feito. É para você fazer. Ah. Tá? E é claro que a maioria das cruzadas iniciam de que maneira? Uma palavra na vertical e, às vezes, você vai montando através dela. Certo? O exemplo, se eu colocasse na vertical, urbanização. E, a partir dela, fosse montando as demais palavras. Assim como vocês faziam os acrósticos, lembra? Então, professora, pode começar a fazer o exercício dois? E o dois, não agora, que nós vamos para a aula de português. O dois pede para você representar por meio de desenho uma rede urbana e a hierarquia entre as cidades. Eu sugiro que vocês façam em uma cidade próxima, como a nossa cidade, como o Moarama. Dá para envolver também a sua, Heitor. Até Chambre, ó. Casa Branca. Olha, eu fiz uma cidade no meio, em quatro cidades em volta. Daí, eu coloquei em volta da cidade no meio, alguns símbolos, tipo, da indústria, eu coloquei uma indústria. Mas qual cidade você fez? Eu quero que faça de cidade real, tá? É? Eu fiz de um Moarama, e os outros. Ah, que bom que fez de Moarama. E por que você já tinha feito? Se para o SP, eu só coloquei para o dia 26? É porque eu estava vendo o que a gente ia fazer hoje, daí eu fiquei tão animada com isso, daí eu fiz antes. É porque era muito legal. Olha, olha, olha. Bom, vou finalizando a de geografiar aqui, para nós podermos iniciar, tá? Eu vou ter esse aí, eu vou ter esse aí. Eu tenho esse aí. Onde você está, Marinha? Na letra E, 2x1, da página 14, eu sei o E, eu vou ter o E. Mancha urbana. Obrigada, vai caber? Sim, vai caber. Finalizando, então, agora, esta de geografia. Eita, não. Gincana. Matheus, parece que nem durmo de noite. Uma pergunta. Esse negócio de gincana, a gente vai correr? Esse...